Instituto Federal do Norte de Minas, vestibular 2010, cursos superiores em Administração, Agronomia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Biologia, Engenharia Agrícola e Ambiental, Engenharia Florestal, Física, Matemática, Produção de Cachaça, Química e diversos cursos técnicos. Inscrições até o dia 27 de novembro pelo site www.ifnmg.edu.br. Provas 11 de dezembro, Instituto Federal do Norte de Minas.